Aí, ó, essa daí é minha gatinha Georgina, que ficou aqui em cachoeiro. É uma gatinha feral, espantada, mas eu deixo sempre água e comida pra ela, graças a Deus, né? Ela já foi embora pra lá, ó. Ela é muito espantada. Deixa as coisas pra ela aqui, pra que ela não faça fome, né? Né, Georgina? Olha como que ela é espantada. Falaram que ela tem filho, que inclusive ela seria mãe do... Mãe do Valdemar, né? Olha quanto pote tem aqui, ó. Tô todo vazio. Vou colocar a ração pra você. Né? O ideal seria pegá-la, castrá-la, mas é muito difícil porque ela é muito espantada. Né, Georgina? Mas vai encher tudo de ração pra você aqui, né? Faltar comidinha. Te amo, tá, minha filha? Minha linda.